Eu já sinto as vibrações da minha gente guerreira Há uma índia missioneira sob o signo das missões Eu nasci nas reduções do cavalo Fiz meu trono, missioneiro Não perco em tono Peleio com peito nu da tribo do Tiaraju Porque esta terra tem tono Boa tarde Santa Cruz do Sul Sou Maria de Souza, primeira prenda do CTG Lalao Miranda Fundado em 24 de março de 1952 Teve como seu primeiro patrão Múcio de Castro E atualmente o senhor Odalino Monamigo Apresentaremos as danças Tirana do Lenço, Anu e Roseira Sobre responsabilidade técnica Diana Morcelli, Rodrigo Gil, Renato Fischbanduí de Oliveira E coreografias de Thiago Damiani Com os senhores da Cidade de Passo Ponto, sétima região tradicionalista O CTG Lalao Miranda E oitosa caçou RIO! E oitosa caçou RIO! Tres, quatro, um... Música Sei pelo amor pela terra Sei a maldade pelas guardas da guerra Desgrabador, sem tiras em meu canto E oi, os senhores do campo Os espanhóis chegaram na campa Conseguir legares da galha-tia Com força de trapa tomar as missões Armadas em plantarias Os guerreiros portugueses Buscador terras bravinas País do Tatro-Soliana Desbravar a sua sina Para tomar as missões Amparada a fé de tina Todos buscando seus sonhos Os sonhos da terra sulina Amparada a fé de tina Somos índios Somos índios Vivos somos Somos índios Vivos somos Essa terra já tem dono Essa terra Coibiu que recorrerá Já tem dono Portugueses e espanhóis Defendendo os sonhos seus E o índio das missões Vão a vida defender As ruínas que ficaram São guardadas pelos meus Era um campo bem maior Do que o mundo conheceu Somos nós Os filhos dessa terra Somos nós Que guardamos a pampa Somos nós Nesta terra das missões Somos nós Somos nós da essência do homem Somos nós Em ruínas e terra Somos nós Num passado distante Somos nós Que guardamos a terra Somos nós Num passado distante Somos nós Que guardamos a terra Lá na almiranda Somos nós Somos nós As músicas de entrada e saída Retratando a história Da guerra baranítica São composição de Anderson Barros e Oliveira Para o aplauso e o carinho dos senhores da sala Lá da nossa querença amada Passo fundo CTG Lala Ponte nove caiu nesta casa Tanta gente ninguém viu Morreu infeliz Infeliz passarinho Dentro de sua gaiola Meu nome não vale nada Adeus meu bem Vou-me embora Meu nome não vale nada Adeus meu bem Vou-me embora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Amém. 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 O ano é passo preto, passarinho de verão, ai, passarinho de verão, ai, passarinho de verão. O Anu é passo preto Pai, quando canta a meia-noite, dá uma dor no coração Pai, dá uma dor no coração Pai, dá uma dor no coração Um, dois, três Pai, dá uma dor no coração Pai, quanto custa um bem-querer Ai, se tu Anu soubesse Ai, por certo não cantarias nas horas do amanhecer Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Um, dois, três, quatro Um, dois, três 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 Música Simbora da Lausanne Um, dois, três, um, dois, três Música 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 Já sabemos como tudo terminou Índios e brancos ceifados em suas sinas A terra lavada em sangue E os sonhos em pó e ruínas Mas o que farão as mulheres Ao encontrarem os seus Pois a vida nunca as preparou Para encarar o seu último adeus Adeus Música A terra Sempre escolhe seus filhos O céu O céu Vem buscar Sua luz Ficarão As sementes divinas Demarcadas Demarcadas Sob a sombra da luz Mas quem nasce Mas quem nasce Com o sangue guerreiro Toda vida Toda vida Igual feira será Para guardar Para guardar Para guardar A nação missioneira E lutar Pela terra Goiá 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 Me lutar Pela terra Goiá 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 NOOOOOO!